Eu te fiquei tipo aqui Oh, vai, blind? Vai, vai, vai Não, puto, estás começando a jogar draft Ao ao mesmo Lender é pra pôr assim Lender é pra pôr assim Eu tenho nível 19 E o que é que tem? Achas que draft é pra níveis 30? Não Eu vou te talentar e acalte Oh, eu vou te chamar de top Eu vou te chamar de top